O Ander Vlogs está trazendo um vídeo do nosso canal É, e também não esqueça de dar um like no vídeo dele E também não esqueça de dar um gostei e inscrever no canal do Ander Então Então, gente já voltou aqui agora, né? Eu e o Eric 24 horas e o Ander Então, o Eric vai ficar aqui com a câmera na mão Porque eu estou muito descansado Ainda vou ter que gravar um vídeo para o meu canal Vem passar esses números, não vai te mostrar, né? E segura um pouco a câmera aqui que eu estou muito cansado Segura aqui, olha Isso Segura bem E aí, galera? A gente está dando alguns erros de gravação, mas só que é de boas É assim mesmo Grava mais você do que ele Grava os hoje, gente Então, agora dá para esses dois É, gente E também Onde está mais dia Também hoje Onde está chovendo, chovendo, mais chovendo Na gente, então Porque olha A sujeira que está dando aqui Está Né? Né? Olha aqui, pessoal Olha como é que está A sujeira Olha como é que está a sujeira Tudo Lá embaixo É porque ontem É porque ontem Não se esqueça É, também não se esqueça Tá, galera Então A rua ficou toda Toda largada Para caramba Fiquei correndo No chinelo Foi indo com a água Né, galera? Então Choveu para caramba Peraí Que é o Andy Fortaleza Gris, sua capa Mostra, né, Gris? Você vai para caralho, velho Eu não consegui o seu nome? Não, nunca Pessoal, pessoal, pessoal Pessoal Não se inscreva Se inscreva no like Ah, tá Eu já estou falando O nosso para ele E tem nosso amiguinho Dando de bicicleta Que é irmã doente Que é minha irmã Está bem ali Seu